Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte no condomínio Up, na Vila Galvão, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento novo, com pintura na cor branca, piso laminado, varanda, com piso frio, área de serviço aqui integrada na varanda, com aquecedor a gás, tanque, a vista, apartamento com vista livre, no décimo sexto andar, vista para Fernão Dias, e a rua de entrada do condomínio, corredor, primeiro quarto, paredes brancas, piso laminado, a vista é a mesma da varanda, segundo quarto, suíte, com o mesmo piso, a mesma vista, banheiro da suíte, com box em vidro, piso frio na cor branca, pia com armário, revestimento branco, nas paredes, chuveiro a gás, banheiro social, com a pia separada da área do banho, pia com armário, box em vidro, piso frio, chuveiro a gás, e a cozinha, integrada com a sala, com o piso frio, armários planejados, pia em inox, também com armário na parte de baixo, e a porta de acesso, a varanda, e a área de serviço, Então este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, um condomínio Up, na Vila Galvão, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.